Eu vou te dar o meu amor Não vai ter fim Eu não consigo te esquecer Porque eu não vivo sem você Eu sei que tudo que eu preciso É de um minuto pra dizer Dizer pra você Não faz sentido a minha vida Eu te quero, eu te adoro Vem pra mim Não dá pra viver Com essa paixão mal resolvida Vem correndo pros meus braços dizer sim Juro eu tentei Tentar te esquecer Mas foi em vão Eu amo você Fica comigo Minha vida Vem me dar teu prazer Juro eu tentei Tentar te esquecer Mas foi em vão Eu amo você Fica comigo Minha vida Vem me dar teu prazer Eu não consigo te esquecer Porque eu não vivo sem você Eu sei que tudo que eu preciso É de um minuto pra dizer Dizer pra você Não faz sentido a minha vida Eu te quero, eu te adoro Vem pra mim Não dá pra viver Com essa paixão mal resolvida Vem correndo pros meus braços dizer sim Juro eu tentei Juro eu tentei Tentar te esquecer Mas foi em vão Eu amo você Fica comigo Minha vida Vem me dar teu prazer Juro eu tentei Tentar te esquecer Mas foi em vão Eu amo você Fica comigo Minha vida Vem me dar teu prazer Juro eu tentei Tentar te esquecer Mas foi em vão Mas foi em vão Eu amo você Fica comigo Minha vida Vem me dar teu prazer Yeah Uh-uh Yeah Uh-uh 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 Uh-uh